O seu José Miguel já foi embora? Já. Ah, menos mal. Se quiser, com esse dinheiro eu posso conseguir gado de melhor qualidade. Não. Ah, eu já decidi que com esse dinheiro vou começar um novo projeto que tenho em mente. Ah, é? E posso saber do que se trata, patroa? Não. Até que se realize. Por enquanto tenho uma tarefa pra você. A senhora que manda. Quero que a partir de amanhã se encarregue de levar os filhos dos empregados a São Pedro. Não quero que deixem de frequentar a escola nem mais um dia. Essas crianças têm que terminar de fazer pelo menos o primário. Mas as aulas já começaram há muito tempo. Não importa. Que aproveitem o que puderem. E se não forem aceitos na escola, me avise. A senhora manda, patroa. Mas eu já vou dizendo. Ninguém vai agradecer suas boas intenções. E tem mais. Até podem ficar bravos. Por quê? Não vê que muitas famílias vão perder mão de obra? Já expliquei que esses trabalhadores aproveitam os filhos para acolher muito mais. E com isso conseguem tirar um ganho maior. Pois aquele que não gostar que seu filho vá pra escola, você pode despedir sem nenhuma explicação. Tá bom? Como a senhora quiser, patroa. Rodrigo, quando acha que meu cavalo vai estar pronto pra correr? Dá-te uns dias. Mas por quê? Por nada. Simples curiosidade. Bom, meninos. Lá pra trás. Rápido. Bora, bora, molecada. De pressa. Não tenho mais tempo. Os empregados estão com muita raiva. Porque os filhos já não vão poder ajudar no trabalho. Ah, é? Pois vão ter dois trabalhos, esses imbecis. Porque são ordens da patroa. E quem não estiver satisfeito, que se mande agora mesmo, ou que dá no mesmo, quem não gostar, está despedido. Mas que droga. Vamos logo.